Num dia bastante agitado, várias notícias da Sony surgiram e nós reunimos todas elas pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel, quase que eu falei ser bem-vindos a mais uma live, que eu tô fazendo muita live, inclusive daqui a pouco tem mais uma, se você não tá assistindo, vai lá pro Face, assista todos os dias aí. Sejam bem-vindos, eu falei, vixe, o cara já tá... Você já cortou? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu tô utilizando palavras. Alepteco, surgiram aí várias novidades da Playstation, a gente ia gravar alguns vídeos separados, mas aí resolvemos então fazer um compilado pra galera e você vai trazendo cada uma delas aí, porque eu tava em live e eu acompanhei metade, então você pegou de surpresa ou não com as coisas que você vai trazer, você vai noticiar. Beleza, só pra galera entender, a gente faz vídeos sem edição, então às vezes eu vou procurar alguma coisa aqui, vai dar um, né, um delayzinho. Acho que só os novos não sabem disso, né, porque... É que tem muitos novos, né. Os 157 mil que seguem a gente já devem estar ligados, que aqui é tudo 150. É, é isso aí. Então vamos lá, Ariel. Primeira coisa que é de se levantar... Ah, o Jim Ryan deu uma entrevista, né, pra vários lugares. Então, Jim Ryan hoje é o cabeça da Sony Interactive Entertainment, certo? Sim, ele é tipo o Phil Spencer da Sony, né? É, ele é o presidente, CEO, e-CEO da Sony. Vou mostrar aqui uma imagem do Jim Ryan pra galera, ó. Como é que eu posso falar isso sem ser ofensivo? O cara é o pombo das galáxias. Pombo das galáxias, tá certo. Faz parte, então, do título dele, Jim Ryan, CEO da Playstation e pombo das galáxias. Certo, quem é do Nordeste vai entender. Então, beleza. É, você não é do Nordeste? Meu pai é, mas nunca me contou sobre isso. Sim, vamos lá, então. Playstation quer desenvolver os jogos, continuar desenvolvendo, né, os games japoneses pra todo mundo. É notório a gente saber, né, isso já aconteceu algumas vezes, algumas notícias, inclusive, né, não aconteceram. De que a Sony tá perdendo um pouco de mercado pra Nintendo lá no Japão. A Nintendo tá vendendo mais jogos, vendendo mais consoles, e a Sony precisa reforçar o seu mercado japonês, que é muito específico, tem muitas coisas voltadas mais pro nicho, né, coisas que nem saem de lá. E tem muita empresa que aposta na Playstation, né, que desenvolve para os consoles da Playstation. Há muitos anos, né, mas essa transição sempre pode fazer as coisas mudarem, quando muda de console. Sim, e ao longo do Playstation 4 mesmo, a gente viu muita ocidentalização do videogame, o que foi muito positivo, por um lado, né, mas acabou perdendo o mercado japonês, que é muito importante, então eles vão tentar recuperar isso. E ele fala assim, ó, Além disso, depois de algumas coisas, a Sony Interactive Entertainment tem fortes ligações com licenciadas japonesas. Por isso, no futuro, gostaríamos de continuar fortalecendo essa cooperação e desenvolvendo jogos feitos no Japão para os fãs Playstation em todo o mundo. Nice. O que você acha? Os jogos saindo, até aqueles que não saem do Japão saindo, você gosta dessa ideia? Eu acho que tem muita gente do outro lado do mundo que gosta dos jogos japoneses, eu sou um deles. Tem alguns jogos que são japoneses, que são muito japoneses, que tipo, aquelas novels, essas paradas assim, eu já não curto tanto, eu acho que é muito enrolado. Mas RPGs, tem muitas obras-primas que ficam escondidas na linguagem. Temos que lembrar sempre que Yakuza era um jogo pensado só para o Japão. E depois agora se transformou numa parada muito ocidental. E também está para receber agora legendas em português que chegam nessa semana. Ou seja, tem muita coisa que é só para o japonês ver que a gente também quer ver. Sim. Só para concluir essa parte da entrevista, ele diz, Lembrando que tem um grande rumor rolando que um dos estúdios da Sony no Japão pode estar a cargo do Silent Hill. Então, né, nunca se sabe. Isso aí. Próxima notícia. Outra notícia interessante, Sony irá oferecer jogos em 2021 no famoso, famigerado Play at Home. Certo, eu não lembrava do Play at Home até que surgiu essa parada, né, que é, de novo, né, que é quando eles disponibilizam jogos gratuitos dentro do serviço deles, obviamente. E agora nós temos, dentro desse serviço, o Ratchet & Clank, que eu não sabia que não estava lá no PlayStation Collective. E realmente, ele não estava. Vai entrar agora e é um jogaço. Dia 1º de março. Dia 1º de março, vai entrar agora. Ele vem fora das PlayStation Plus da vida, sabe? Ele é adicionado dentro da biblioteca para que você possa jogar. E é uma parada que a Sony faz como um incentivo, né, para você poder ficar em casa jogando nesse momento de pandemia, né. E a gente sabe como que está pesado no mundo novamente, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e em todo lugar. Eu acho da hora. E aí ele coloca aqui, e isso aí é uma coisa para a gente refletir, é, na verdade não foi ele que colocou. Aqui quem está falando é a Eurogamer Portugal. Fala assim, ó, no dia 25 de março, a PlayStation e a Funimation, que é um serviço de streaming de animes que pertence agora à Sony, vão dar início a uma oferta que prolongará o tempo de subscrição, né, de... Assinatura? De assinatura do serviço, para que possa continuar a assistir o anime durante mais tempo, sem pagar valores a mais. Nice. Legal, mas aqui ainda não tem efeito, né? Parabéns a quem consegue. Exatamente. Agora começa a ficar bom o negócio. PlayStation VR de nova geração chegará ao PlayStation 5, anunciado oficialmente. E aí? É, isso aí eu... Era inevitável. Era inevitável. Eu quase comprei um PlayStation VR há seis meses atrás, do Killer Shnok, inclusive. E aí eu pensei de novo, falei... Você é o melhor cliente do Killer Shnok, hein? Comprei um controle. Olha, eu ia comprar o PlayStation VR, mas aí eu não... Porque eu queria dar uma força para ele, lembra que era para ele viajar? Aí eu comprei o controle. É. Ele estava vendendo um bom preço também, né? Tem que contar também. Não é só porque eu queria ajudar, o preço também estava bom, né? Exato. É, e aí eu acabei... Ele foi justo. Ele foi justo. E aí eu comprei um controle dele que no final das contas eu acabei não usando, não me adaptei, mas está aqui guardado. Um dia vai valer milhões, por ter sido do Shnok. Tem a digital dele. É, aí eu vejo... O DNA do cara, né? Hã? Tem o DNA do cara lá, né? Tem o DNA do cara. Se bobear, tem a sujeirinha do dedo enquanto ele jogava, tentava fazer os joguinhos lá do Scorpion. Já dá para fazer um clone dele. Dá para fazer um clone dele, olha aí. Agora, eu vejo com... Obviamente com bons olhos, porque é tecnologia que vai avançar e é inevitável, mas eu fico muito pensativo com quem comprou. Porque se eu tivesse comprado o PlayStation VR há pouco tempo, com a promessa que a PlayStation fez, que ele seria... Continuaria o suporte para ele e tudo mais, eu ficaria puto, porque vai ter um ano, um ano e meio de suporte. E até porque não está rolando muito jogo em VR, sabe? E é assim... Esse é o grande lance. É, então... Mas é assim, a PlayStation continua apostando e eu acho que para uma tecnologia como essa ficar boa, ela tem que ter esse tipo de incentivo. E querendo ou não, o PlayStation VR ainda... Pode custar um preço de um console também. Mas ele ainda é o mais barato, cara. Eu tentei... Eu falei, mano, eu vou comprar um de PC, né? Porque tem muito... Eu gosto muito dessa tecnologia. E o do PlayStation custa 2,5, né? O do PC, o mínimo, um que vale a pena, é 6 conto, velho. Então, se você for pensar nisso, o PlayStation VR ainda é a melhor entrada para esse mundo. Eu acho que esse novo aí vai chegar nessa mesma faixa. Então, é só que esse lado vai ter um novo controle, né? Vai ter umas paradas que vai ser adicionada por causa do DualSense, né? Minha opinião, minha opinião, pela oferta e demanda é uma péssima aquisição. Na minha visão. Eu também acho. Eu não sei como é que eles vão fazer com o PlayStation 5. Eles até deram umas declarações aqui, ó. Os jogadores vão sentir uma sensação de presença ainda maior e vão se sentir ainda mais integrados com os mundos dos jogos assim que colocarem um novo capacete. Quem falou isso foi o Hideaki Nishino, do Departamento de Planejamento e Gestão de Plataformas do PlayStation. Então, a gente tem que fazer... Será conectado... Só para finalizar aqui. Pode ir. Será conectado ao PlayStation 5 com um só cabo para simplificar a preparação e melhorar a facilidade de uso e permite também uma experiência visual de alta fidelidade. Olha, isso é interessante, cara. Mas isso é interessante, porque o PlayStation VR eu não tenho, mas o meu cunhado tem aqui de vez em quando, ele me empresta. É uma caralhada de cabo, é uma outra peça e, mano, é um perigo, velho, de você puxar alguma coisa, sei lá. Eu acho que, então, esse novo capacete vai trazer nele mesmo uma evolução, porque o Quest 2 do Facebook, por exemplo, ele tem bastante coisa direto no capacete, capacidade técnica. Então, acho que a PlayStation vai nessa onda. E temos que lembrar que o capacete da PlayStation foi considerado um dos melhores, não só de conforto, mas em tecnologia. Então, assim, eu vejo que a Sony ainda é uma das grandes expoentes dessa tecnologia e eu acho que ela vai continuar sendo. Mas o preço conta muito. Eu não sei se a PlayStation está querendo popularizar, eu acho que eles querem continuar sendo uma casa. Se eles quiserem popularizar, eles vão ter que tirar capacidade técnica e eu acho que não é isso que eles querem fazer, não. É. O que eu digo com oferta e demanda, que eu acho que é uma péssima aquisição, não é sobre o PlayStation VR, é sobre qualquer capacete VR. É, qualquer um. Você não tem uma quantidade de jogos relevantes e que satisfaça o investimento. Minha visão, eu, pra mim é isso e até o presente momento eu gostaria muito que várias empresas se prontificassem a fazer jogos para VR, né? Porque às vezes você tem uma versão pra VR que ela é boa, mas nem sempre é um jogo focado no VR. E aqui eles dizem que vai incluir também algumas funcionalidades, vai conversar bem com o Dual Sense, tá ligado? Então, vamos torcer pra que seja realmente bem interessante. Eu acho que o Resident Evil 8 ainda vai ser anunciado pra VR também e vai ser compatível com a primeira versão. Mas pra rodar no PlayStation 5 aí você vai ter que ter essa segunda versão por causa do gráfico, entende? Então, vamos ver pra onde isso vai, mas eu gosto da ideia, mas fico com o dó de quem comprou. Mas quem comprou geralmente já tá sabendo do risco que corre nesse aspecto, porque esse tipo de coisa não é seguro, né? É pra você que é empolgado, entusiasta. É. Agora começa uma notícia não tão boa. Gran Turismo 7 adiado pra 2022. Dificuldades relacionadas com o coronavírus. O que que tu acha disso? Acho normal, mano. No mundo que a gente tá vivendo, né? Mas isso daí já existia até um rumor e no mundo que a gente tá vivendo as coisas atrasam mesmo por conta do corona, porque tudo teve que mudar de processo e ainda acho que os caras, tanto do cinema, de série, televisão, videogame, eles estão sendo heróis, cara. É, aqui eles dizem assim, ó. GT7 foi afetado por desafios na produção relacionados ao Covid e sendo, passando de 2021 pra 2022. Com a pandemia, é uma situação difícil, a alteração de alguns aspectos importantes na produção abrandaram ao longo dos últimos meses. A gente tem que lembrar que quem desenvolve o Gran Turismo... Ah, se tem mais? Vai lá. É, vamos compartilhar mais especificidades da data de lançamento de GT7 quando disponíveis. Eles disseram que vai pra 2022, mas não deram nenhuma janela específica. Deve ser o começo. Mas eu acho que o grande problema é que no Japão, o Covid nos últimos meses pegou muito pesado. E acho que é Polifone, se eu não me engano, é a empresa que faz o Polifone. Como é que é com Y, né? Eles são japoneses, né? Então, eu acho que eles têm que sair do Japão pra poder testar carros e capturar carros também. E, ao mesmo tempo, não pode receber ninguém de fora. Então, tipo, tá meio complicado, entende? Então, eu acho que tem sentido. É um adiamento necessário. É, eu só não sei... É, é, também acho. Isso aí também, mais ou menos, peraí. Agora, uma notícia que, enfim, pode agradar alguns e preocupar a outros, Ariel. Onde você se encontra nesse? Horizon Forbidden West vai chegar no final de 2021, né? O Jim Ryan confirmou. E aí, quando ele foi perguntado sobre os games de Playstation que iriam chegar em 2021, nesse ano, ele não citou o God of War Ragnarok, que era um jogo que já foi anunciado para 2021. Você acha que ele esqueceu? Você acha que ele escondeu? Ou você acha que ele não quis dizer que o Ragnarok também vai ser adiado? Ragnarok só chega em 2022 e olha lá, mano. Eu não consigo ver agora o Forbidden West chegando em 2021, mas acho que se o Jim Ryan deu uma de louco, pode ter sido sim, porque ele não quer falar, não pode falar, ou porque eles estão guardando alguma surpresa. A gente tem que lembrar que esse ano vem o Ratchet & Clank ainda, vem o Returnal e vem o Horizon Zero Dawn. Esses são os grandes exclusivos da Playstation no ano, fora o GT que agora foi para 2022. Se o que a Sony busca, que é lançar mais exclusivos no mesmo ano, for alcançado, aí a gente pode esperar pelo God of War. Mas aí ele vai ser tipo um jogo que eles vão chegar em uma E3 ou num formato desse gênero e fazer, tipo assim, um estouro, já mostrar gameplay, já mostrar data e tudo mais e chega logo, sabe? E abre pré-venda. Mas acho difícil. Acho que é 2022. Eu fico pensando assim, o Ratchet & Clank é junho, o Returnal é abril, era março, foi para abril, não é isso? Sim. O Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, para o final do ano, vamos supor ali que seja setembro, outubro, talvez no máximo estourando novembro. Novembro é difícil, porque tem muita competição, tem COD, tem umas coisas que acho que talvez não seja tão interessante assim, lançar para competir. Então, o que sobraria? Qual a janela que sobraria para o God of War? É meio difícil, né? Porque você tem... Setembro. Digamos que... Setembro, você acha? Setembro, por quê? Por quê? Em 2018, quando a gente viu a chegada do Spider-Man, o God of War chegou em abril e o Spider-Man chegou em setembro. E em junho, a gente também teve um exclusivo da Playstation, mas não foi tão grande, né? O Ratchet & Clank, por mais que seja um jogaço, ele é de um público diferente, um pouquinho diferente do God of War e do Returnal, por exemplo. A gente pode pôr que o Ratchet & Clank vai atingir um público também mais criança, enquanto que o God of War é só o adulto, né? Então, eu acho que setembro poderia ser uma data incrível para o God of War chegar. Aí, a gente pode ver que a Playstation, no seu primeiro ano, já está conseguindo pôr em prática aquela ideia de mais exclusivos por ano e com uma janela entre um e outro. Bem interessante isso acontecer, cara. Mas você acha que o Horizon Zero Dawn está menos avançado que o God of War, mano? Eu não acredito nisso. Forbidden West. É, o Forbidden West, é. O Horizon está menos avançado, porque para isso acontecer, o God of War tem que estar muito adiantado. Só que é o que eu falei, os caras estão escondendo muito bem. Teoricamente, o Horizon Zero Dawn e o Forbidden West... O Forbidden West, teoricamente, tem mais anos de produção, né? Se você for ver, que ele foi lançado em 2017 e o God of War em 2018. Entretanto, o Forbidden West tem uma DLC, né? Que eles trabalharam e tal. É mesmo? Então, mas acho que, sei lá, cara... Tem a parte da estratégia de lançamento, que aí eu acho que é possível os caras pensarem para o ano que vem, e tem a parte de produção, né? Se realmente o jogo está onde eles querem que esteja, né? Eu acho que é de se pensar. Você levantou uma questão muito interessante. Não sei, eu não sei responder, cara. O God of War a gente não viu praticamente nada, né? Só uma logo. O Horizon a gente já viu algumas coisas, então... Mas eu acho que tem uma diferença entre os dois. O Horizon, ele vai querer fazer um uso muito... Quer dizer, não vai mais porque ele vai ser Play 4, mas ele... Ele teria que fazer um grande uso do SSD para ser uma parada diferente. Mas mesmo assim, eles ainda prometem um mundo melhor e blá blá blá. O God of War, eu acho que... E isso eu não vejo como algo negativo, porque... Eu acho que o que eles fizeram com esse God of War não pode ser descartado, como primeiro, né? Eu acho que eles vão reaproveitar muita coisa no aspecto de jogabilidade e de formato. Não é um jogo de mundo aberto, mas vão manter uma parte aberta. Não é um jogo totalmente do ponto A ao B, mas do ponto A, B, A, C. Eles vão fazer do ponto A, B, C e D. Tipo, não vai aumentar tanto. Então, eu acho que... É, eu acho que seria bem provável sair em setembro. Eles sabem do tamanho que esse jogo é, do tamanho que esse jogo tem. E se eles não conseguirem cumprir no primeiro ano do Playstation 5 essa questão de vamos fazer mais em menos tempo... Quando é que eles vão conseguir cumprir? Não sei, né? É, é uma pergunta boa. Agora, uma questão mercadológica para finalizar. Para finalizar não, depois tem um bônus aí, se você... Você vai ter... É, um em cada quatro compradores de Playstation 5 nunca tiveram um Playstation 4. Então, assim, você tem quatro compradores. Três deles vieram da geração anterior. Vieram, possuíram um Playstation 4. Um não possuiu. É uma estratégia que eles estão abocanhando públicos novos? Ah, com certeza, né, cara? A gente está vendo que o videogame está vendendo muito bem. Eles venderam mais do que eles esperavam para esse início de geração. Mas tem um diferencial aí, viu, cara? Que é, as duas empresas não se prepararam tão bem para termos de estoque. Mas parece que o Xbox está sofrendo um pouquinho mais para ter estoque. E aí o cara que está na ansiedade de ter uma nova geração, principalmente aqueles que jogam multiplataformas como FIFA, ou Call of Duty, ou qualquer coisa, ele vai naquele que está no estoque, mano. E eu acho que nesse quesito, a Playstation 6 na frente, eles conseguiram pegar um público aí diferente. Mas eu também acho que isso mostra um pouco da mudança do cara que gosta de gastar com videogame, que talvez esteja querendo apostar nos dois. É que a gente não vê o número do Xbox, né? O Xbox não compartilha esses números. É, realmente. Mas assim, é interessante a gente pensar que essa falta do estoque é justamente por causa do ano de 2020, né, que está muito zoado. Eu acho que tem muito disso. O Jim Ryan acabou, falou esses tempos aí para Forbes, que ainda estão sofrendo muito com os lockdowns, né, de muitas empresas. E as peças que eles precisam não estão sendo disponibilizadas como eles gostariam. Eu acho que está sendo uma falha de produção mesmo. Eles dependem muito da AMD. A AMD lançou placa nova, CPU novo, e aí tem os dois videogames. É uma empresa só, tá ligado? É difícil mesmo deles conseguirem dar conta de tudo. Mas também, sim, com certeza tem a ver com... É, mas tiveram 2020 toda para poder pensar nisso. Porém, com a pandemia, não aconteceu, tá ligado? Então, acho que vão sofrendo há mais um bom tempo com relação a isso. E o bônus, o bônus stage, não tem nada a ver com oficialidades agora. A gente vai para o campo do rumor, que a galera ama, ama de paixão. É. Que é o seguinte, Ariel. Você gosta do fato da Sony estar próxima de comprar a Bluepoint? Rumor. Rumor. Lembrando que a Bluepoint desenvolveu o Shadow of the Colossus Remake e o Demon's Souls Remake 2. Grandiosos jogos haviam até a Playstation durante muitos anos. E eu postei sobre isso no Twitter, inclusive, linkando a nossa notícia do Combo Infinito, do nosso site. Se a Sony não fez isso ainda, tá perdendo tempo. A Bluepoint é uma empresa que já se provou ser excelente. É uma empresa que depende só da Sony agora para ser adquirida. E por que ela deveria ser adquirida? Para que tanto a Bluepoint possa ter segurança de trabalhar, ser criativa sem pensar no seu amanhã. E a Playstation também ter a Bluepoint sem pensar se amanhã o Xbox não vai chegar lá e pegar eles para eles, sabe? Então, passou da hora, cara. A Bluepoint é um caso insomniac. Vai sair barato e vai fazer muita coisa boa. Já tá provado. Cara, a Bluepoint, ela é especializada. É uma empresa especialmente que tem, assim, todas as suas energias até o presente momento voltadas para remasterizações e conversões. Desde o seu início, né? Eles, ó, eu tô vendo aqui, eles remasterizaram no God of War Collection para a Play 3, eles remasterizaram o 1 e o 2. Remasterizaram o Ico, Shadow of the Colossus. E, bom, como várias outras, né? Uncharted Drake's Fortune, Blá, 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 Gravity Rush e o Demon's Souls e Shadow of the Colossus foram os dois últimos trampos dos caras. Tudo remasterização e conversão. Ter uma empresa assim, para si, é muito bacana. É muito interessante. Porque você começa a olhar para trás, vintage mesmo, que existe um mercado gigante nesse ponto, gigante. E tem muita coisa boa lá atrás que não tá sendo aproveitada. Você pega essa empresa aqui, realmente, eles podem criar coisas originais. Não há problema nenhum nisso. Mas você ter uma linha de remasterizações, de conversões, pode dar muito certo. Deu certo com Shadow of the Colossus, deu certo com todos esses que eu falei, né? Deu certo com o Demon's Souls, que era uma parada que todo mundo ia dar lá meio... Ih, caramba, será? Foi muito bacana. Então, cara, essa linha de raciocínio seria excelente. Veja só, né? Quantas coisas ficaram para trás aí que poderiam ser aproveitadas. Não é todo jogo que vai funcionar da mesma maneira que o Shadow of the Colossus e o Demon's Souls são os últimos grandes jogos que eles fizeram um remake. Porque o Shadow of the Colossus foi um remake mais humilde, né? Ele é um remake com uma cara muito parecida com a do primeiro jogo. Agora, o Demon's Souls é um avanço. O Demon's Souls foi um absurdo, um jogo excelente. Agora, não é todo jogo que vai funcionar assim. Porém, eu vejo que a Bluepoint poderia dar um passo além. Pegar alguma franquia que ela teria que fazer a parte visual, sonora e técnica, mas também a parte de jogabilidade. A Bluepoint deveria fazer ou o Legend of Dragoon ou o Siphon Filter. Eles deveriam pegar uma dessas franquias para reviver, cara. Eu acho que daí seria top, mano. Porque o A-Bend Studios, eu acho que depois da saída dos caras, não faz mais Siphon Filter. Excelente. Só para lembrar, a Bluepoint já trabalhou com a Microsoft e na conversão do Titanfall do 360. É verdade. É verdade. Então, só para vocês terem uma ideia, seria interessante essa aquisição. E, enfim, parece que está rolando aí. Mas são rumores que ainda estão muito fracos. Não tem ninguém ainda respeitado, entre aspas, que falou sobre o assunto. Mas faria muito sentido, porque eles já trabalham juntos há algum tempo e eu acho que encaixaria bem. É isso aí. Então, comenta aí o que vocês têm a dizer, porque são muitos rumores, são muitas ideias, mas, ao mesmo tempo, nesse vídeo também teve muita notícia, coisas que saíram e a gente teve que fazer um compilado para vocês. Sempre que surgir alguma informação muito grande, a gente faz isso aí. Só para vocês que sentiram falta do Days Gone para PC, a gente já falou isso no vídeo, está aí no canal. Então, vocês depois procurem aí, que ficou bem legal. Comenta aí. Um abraço. Até o próximo vídeo do Combo Infinito. Deixa o seu like seu e compartilhe. Valeu. Ué, deixa o seu like seu. Comenta o que você quer deixar também. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.